A primeira coisa a falar a respeito das funções polinomiais é a respeito que chama de grau. Como se define o grau de uma função polinomial? Isso é uma coisa que, por incrível que pareça, os nossos livros didáticos revelam que é uma coisa muito complicada, porque dificilmente a gente consegue encontrar um livro didático que ele consiga ser coerente com a definição que ele dá de grau ao longo do texto. Em geral, eles definem grau de uma maneira, logo depois eles já estão pensando em grau de outra maneira, e eles não conseguem manter, em geral, uma certa coerência com a definição de grau. É razoável, é extremamente comum, definir o seguinte, que se a n é diferente de zero, disse que o grau é n. assim, por exemplo, essa função afim, definida por f de x igual a 3x mais 5, o grau dela é 1. o grau é 2. Esta função constante, qual é o grau? é o grau? é zero. e esta? A gente encontra alguns livros didáticos dizendo que esse grau é zero Mas isso não está de acordo com a nossa definição original O que era o grau essencialmente? Era o maior expoente do x que aparecia em algum termo cujo coeficiente não fosse zero Só que para essa função aí existe algum coeficiente diferente de zero? Não E nós definimos o grau em função de coeficiente diferente de zero Coeficiente diferente de zero não existe Essa daí até o momento, de acordo com a nossa definição preliminar, não tem grau, certo? Essa atitude de não definir o grau é razoável, mas é trabalhosa Se você não define o grau para esse polinômio, para essa função, toda vez que você for fazer um teorema Em geral você vai ter que fazer uma ressalva no anunciado Todo teorema que fala em grau Você vai acabar tendo que fazer uma ressalva no anunciado Para cobrir o caso desse polinômio que não tem grau De modo que mais tarde Revela-se vantajosa a convenção de atribuir a esse polinômio um grau De tal maneira que ele tenha grau menor que todos os outros Uma atitude comum é atribuir a esse polinômio o grau menos infinito Mas não vamos fazer isso agora No momento esse polinômio vai ficar sem grau Exemplo de bobagens que aparecem nos livros didáticos Bobagens citadas no provão, por exemplo Foram motivos e questões do provão Há um livro didático que define a divisão de polinômios da seguinte maneira Dividir o polinômio P de X pelo polinômio D de X É determinar dois outros polinômios Q de X e R de X De tal forma que P de X seja igual a D de X vezes Q de X mais R de X Ou seja, o dividendo Seja o divisor vezes o quociente mais o resto E o grau do resto Seja menor Que o grau Do divisor Há zilhões de livros didáticos que definem a divisão assim E esses zilhões de livros didáticos que definem a divisão assim Eles simplesmente não definiram o grau Para esse polinômio Polinômio constante igual a zero O que vocês acham? Acerta essa definição de divisão de polinômios Comum nos livros? Não Por essa definição Não haveria nunca uma divisão exata Uma divisão com o resto zero Você teria que abrir Onde o grau de R de X É menor que o grau de D de X Ou R de X é o polinômio zero Alguns livros fazem questão Para evitar Complicações iniciais Não definir o grau Para esse polinômio constante igual a zero Mas eles não conseguem manter ao longo do texto uma coerência E aí começam a definir divisão de modo errado Começam a fazer vários teoremas Que são falsos No caso de ter algum polinômio Constante igual a zero no meio do caminho Etc, etc, etc Precisa ter muito cuidado com isso Bom, nós não vamos definir no momento o grau desse polinômio constante igual a zero Chamado de polinômio identificamente nulo Mas no futuro É bom atribuir um grau para ele E atribuir um grau para ele Só mostra que ele tenha grau menor que todos os outros Atribuir a ele grau menos infinito é uma ótima ideia Obrigado, senhor 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 Obrigado.